Cadê a operação? Muitas pessoas falaram que ia lançar em fevereiro, muitas pessoas falaram que ia lançar em maio, e nada de operação. O que está acontecendo? Qual será os novos passos do Counter-Strike 2 em relação às novas operações? Eu reuni algumas informações que eu vou passar aqui para vocês hoje. Para quem não sabe, já tem mais de um a dois anos que não tem operação no Counter-Strike. Para quem não sabe o que é operação, operação é o seguinte, é uma atualização onde vai ter novos personagens, caixa, skins novas, facas novas, um tanto de coisas novas, incluindo nisso missão, passe. É que nem, resumindo, um passe de Fortnite, se vocês identificarem melhor. E é muito legal, mano, porque você faz missões cooperativas. Só que aí que está, cadê a nova operação? No canal do NXSGO já trouxe um vídeo falando sobre a operação, o que que poderia vir, o que que poderia ter. E realmente, as coisas estão acontecendo do jeito que o Dany está falando, só que o que está faltando é, cadê a operação? Vocês me apoiaram uma vez, e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez, eu pedi ao K-Drop skins para mudanças de vida. São dois ganhadores de diferente, um ganha uma baioneta Boreal Forest, e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa, em média, mais de R$ 1.500. Deposite usando o cupom do NXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop, 100% seguro e eficiente. Está esperando o que para participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte. Com tudo isso dito, a Valve anda se precavendo para lançar essa nova atualização. Pelo que eu acredito que seja, é o seguinte. Eles já lançaram nova caixa, eles já lançaram nova faca, eles já lançaram muitas coisas que deveriam ter lançado, entre aspas, em uma nova operação. Mas não aconteceu isso. Mas por que, Daniel? Por que disso está acontecendo? A gente colocando lado a lado todas as possibilidades, a gente encara uma realidade mais cruel, que é o seguinte. O Counter-Strike 2, hoje se encontra um jogo pesado e muito complicado para ser jogado, por conta dele, está pesado, etc, entendeu? Então, eles estão trabalhando em grandes otimizações. Então, assim, não sei se vocês já participaram de alguma operação, se você já participou, comenta aqui abaixo, mas só que todas as operações do Counter-Strike são extremamente pesadas, porque ele adiciona novos modos de jogo. Inclusive, a gente tem que comentar sobre isso. Os novos modos de jogos, os novos mapas que são e estão para se entrar no Counter-Strike, que é nada mais ou menos que a Cable, né? Cadê a Cable? A Cable não lançou. A nova coleção não lançou ainda. Inclusive, como eu já falei no último vídeo aqui do canal, já lançaram e vazaram novas skins que estão sendo produzidas. Então, é capaz que a Kilowatt Case foi só uma demonstração do que está para vir dentro do Counter-Strike. Então, acompanha para vocês terem essa métrica. Rapaziada, vocês não estão tendo a dimensão do que a Valve está preparando para a gente. Talvez esses são os novos passos dela. Então, pode ter novos itens, pode ter novos mapas, entendeu? Principalmente, vou dar ênfase em um mapa que pode ser lançado, que a própria comunidade criou e esse dia já comentou muito sobre ele, é o mapa Santorini. Isso não vem só do Counter-Strike 2, não. Isso já vem de décadas, décadas, décadas e décadas do CSGO Global Ofensivo. Para quem não sabe, mano, esse mapa é um mapa muito bem feito e um mapa inspirado. Então, podemos adicionar no nosso caderno essa sim próxima atualização. Só que, no momento atual, a gente não pode dar data para nada. Porque, basicamente, como que você vai dar data para uma coisa que todas as vezes que você dá data não cumpre, tá ligado? A única coisa que o canal do NXCSGO deu data e deu bom foi a Search 2, a Operação 2. Porque é o seguinte, não adianta a gente querer suponhar e nem dar, fazer teorias, enquanto a Valve está trabalhando em otimizar o jogo, em fazer campeonatos, porque teve diversos campeonatos. Você pode ter noção e tirar uma base mais clara sobre isso, é porque teve uma grande demora somente para lançar as novas cápsulas de autógrafo de jogador, as cápsulas adesivas do Major. Teve muito atraso, muitos problemas relacionados a isso, porque a Valve está muito ocupada ultimamente. E essa é a realidade. O que a gente tem que deixar em mente é cadê a nova operação. Vai ter essa nova operação? Sim, vai ter. Mas a gente tem que ter o aguardo, noção e base de ter essa compreensão, digamos. A palavra correta é essa, compreensão. Porque tem muitas coisas para chegar, mas a gente não pode sair. Atualização, atualização, atualização. Tem muita gente que não está conseguindo rodar nem sequer o jogo. Então, como é que as pessoas vão chegar e vão, não, vamos rodar o Counter Strike, vamos soltar as atualizações que tem que soltar, os modos de jogos. Tipo, tem muitos modos de jogos que estão entrando agora no Counter Strike 2. Isso já tem quase... Não sei se tem um ano que lançou o Counter Strike 2, mas vai entrar quase um ano de lançamento do Counter Strike 2. E demorou muito tempo para lançar o modo corrida armada. Então, tem muitas coisas que vão entrar para o jogo ainda. Só vocês terem paciência, certo? E é isso aí, rapaziada. Espero que esse vídeo tenha abrido um pouco a sua mente quanto a isso, né? Esperamos, sim, uma nova atualização para o Counter Strike 2. Somente não vamos pular a data. Comenta aqui abaixo o que você acha. Se vai ter algum mandato de lançamento específico do que você acha, né? Comenta aí abaixo. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Espero vocês no próximo vídeo.